aqui pessoal fazendo um videozinho rápido da medição desse capacitor aqui da ROM esse é um condutor, ele é de 10 nanofaraday, 1,25 de precisão, 63 volts aqui na ponte lcr, no momento está com 40 hertz, a câmera não pega 100 hertz, ele continua estável, 10 nanofaraday, uma precisão muito boa agora 100 hertz, 100 hertz, 9.998, perfeito ele é esse capacitor aqui, olha esse modelo aqui, valeu